Música Olá, está iniciando mais uma semana e durante toda a semana você acompanha aqui no Notícias Suprem as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre no tom positivo. Fique conosco! Música Primeiro de maio de 2012, dia internacional dos trabalhadores e são muitos. Em nome de todos o Notícias Suprem inicia falando de um grupo que era pouco reconhecido, que alguns anos atrás não podia sequer votar, mas que hoje estão pouco a pouco sendo reconhecidas e respeitadas. As mulheres. A participação delas no mercado de trabalho cresceu nos últimos anos. É o que revela o último censo feito no Brasil. Hoje, elas têm menos filhos e vão mais longe nos estudos. Estão mais confiantes e ousadas. Em 2000, as mulheres ganhavam 67% dos salários dos homens com a mesma função. Dez anos depois, a diferença diminuiu e passou para pouco mais de 70%. O deputado federal Brizola Neto, do PDT do Rio de Janeiro, será o novo ministro do Trabalho. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela ministra da Comunicação Social, Helena Chagas. Brizola Neto assume no lugar do interino Paulo Roberto Pinto e será o ministro mais jovem da equipe da presidente Dilma Rousseff. As políticas públicas implantadas no Brasil têm sido exemplo e despertam a curiosidade de estudantes de outros países. Nesta semana, por exemplo, 25 estudantes de universidades americanas desembarcaram em Brasília para uma agenda de três dias, que inclui turnos principais pontos turísticos da capital, visita na Secretaria-Geral da Presidência da República, onde conhecerão o trabalho que é feito no Brasil sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio. Além disso, eles vão participar de palestras no Palácio do Planalto sobre a participação social no governo brasileiro e políticas voltadas para a juventude brasileira. E a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável também está na pauta. O assessor da Secretaria-Geral, Efraim Neto, dará uma palestra sobre a Rio+, com destaque para a posição que será defendida pelo governo brasileiro durante a Conferência, que acontece em junho, no Rio de Janeiro. No mês de abril é comemorado o Dia Mundial do Taixi Chuan. A repórter Irmã Naira Lacerda mostra os benefícios desta prática. Confira. Todo segundo sábado de abril é comemorado o Dia Mundial do Taixi Itikun. Por isso, durante todo o mês de abril, a comunidade brasiliense presenciou uma série de eventos ligados ao tema. Na manhã da última sexta-feira, no Espaço Cultural da União Planetária, que fica no Lago Norte, às margens do Lago Paranoá, a professora de Taixi Chuan, Shizu Inaka, conduziu uma aula aberta a praticantes, monitores e professores da modalidade. Ela nos explicou como é a filosofia do Taixi. Taixi Chuan não tem discriminação ou contraindicação nem de idade nem de peso. O Taixi Chuan é uma técnica que resgata o estado natural do ser. O ser humano, na sua vida moderna, criou estresse e doença. E o Taixi Chuan é uma técnica que traz o ser humano de volta em harmonia com os princípios das leis naturais. A aula contou ainda com a presença do grão-mestre em Taixi Chuan, o doutor Mu Song Vu. O Taixi é grandão, o chi é sem limita, é grande sem limita, e coro é um grande universo. Então, praticantes de Taixi têm que saber harmonia com o grande universo. O Taixi é uma arte marcial chinesa que traz resultados muito positivos na vida de uma série de pessoas, não só fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. Ela atua no nosso campo físico, emocional, relaxando as emoções, mental, trazendo maior capacidade de concentração da nossa mente. Em último nível, ela remete ao ser, à sua elevação espiritual. Praticante de Taixi há cerca de cinco meses, o professor universitário aposentado, Charles Mayer, sente os benefícios que esta prática pode trazer. Eu acho que está havendo, assim, uma mudança extraordinária, principalmente no comportamento mais tranquilo, mais harmônico. Eu acho que é isso que o Taixi proporciona. A jornalista Solange Morgado pratica o Taixi há quase duas décadas, mas passou cinco anos parada. Voltou porque desenvolveu um problema no ombro e tinha a certeza de que esta arte marcial podia curá-la. Eu me machuquei, uma espécie de tendinite no ombro, e não conseguia levantar o meu braço, além dessa altura. E doía muito. E eu falei, o que vai me salvar é a medicina tradicional chinesa. E lembrei de Liang Kung, Qigong, do Taixi, e falei, é isso que vai me salvar. E recuperei já os movimentos principais do meu braço com cinco aulas. Então, ele é realmente terapêutico. Está aí uma boa dica de como aprender a se conectar consigo mesmo. Para fazer aulas de Taixi com a professora Shizui Naka, entre em contato pelos telefones 9645-5617 e 3368-1752, ou pelo e-mail nakashizui.com. A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta semana em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 24 milhões de pessoas até 25 de maio. As pessoas que devem ser vacinadas são idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes e indígenas. Ao todo, 65 mil postos e 240 mil profissionais de saúde em todo o país vão distribuir as doses. No sábado, os postos de saúde vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. A partir de hoje, quem fizer o pedido de visto para os Estados Unidos vai pagar uma taxa única de 160 dólares e não 170, como anunciado na semana passada. E a outra novidade é que foram criados novos centros de atendimentos nas principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Belo Horizonte. O objetivo é diminuir o tempo de espera que chega a 40 dias. Os novos centros começam a funcionar a partir de 7 de maio. E o Nossa Notícia Suprem de hoje fica por aqui. Feliz Dia do Trabalhador! Aproveite o feriado para descansar e curtir a família. Até mais! E o Nossa Notícia Suprem de hoje fica por aqui.